Canta o que você sabe. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Noite a noite brilhas tu, dando luz ao céu azul. Olha só, repare bem, já dormi o meu neném. Canta em inglês pra ver, você lembra? Como eu vou cantar pra minha filhinha dormir. Vem cá cantar em inglês. Vem, tchau. É pra acabar o vídeo. É, então dá tchau pro pessoal. Quem gostou, calma que tchau é esse. Você vai cantar agora a musiquinha pra sua filhinha dormir, né? É. Quem gostou dá um joinha. Ó, olha aqui pra mamãe, vai acordar sua filhinha, não faz barulho não. Tchau. 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 Tchau.